Em Presidente Prudente, Secretaria Municipal de Educação anunciou uma reorganização no ensino com mudanças que atingiriam pelo menos seis instituições, o que não agradou em nada os pais dos alunos. Bom, o caso foi parar no Ministério Público e a Prefeitura recuou. Quando essas mães ficaram sabendo que os profissionais da escola onde os filhos estudam podem ser trocados por outros terceirizados, começou a dor de cabeça. Elas temem pela qualidade do ensino. Se mudar, eu acho que é perigoso as crianças ficarem retraídas, não querem vir para a escola, que isso pode acontecer. E como é que vai fazer os pais? Porque eu fiquei sabendo que se for filantrópica não vai ter o dia inteiro. E pais que trabalham? Tem muitos pais que trabalham. Eu estou com eles aqui há mais de oito anos, meu primeiro menino hoje está com nove anos, ficou aqui desde os nove meses até os cinco anos, nunca tive problema. Confiança, sempre fui trabalhar tranquila. Igual tem dois menininhos gêmeos, entendeu? Eu penso em virar a volta aqui na cabeça deles, porque também eles sofrem, né? A escola Carlos Seriani, no Jardim Humberto Salvador, na Zona Norte, atende crianças de zero a cinco anos. Segundo os funcionários, como a Luciana, que é remanejada da cozinha para a recepção, pode haver prejuízo pedagógico. A educação infantil é o primeiro segmento da etapa da construção da criança na sociedade. Então nós temos no bairro os três segmentos, que é a educação infantil, fundamental 1 e a escola estadual, que é do sexto ao nono ano. Então assim, se essa criança é desconstruída já na educação infantil, como é que essa criança vai chegar na última etapa da sua vida? Os demais funcionários, como ela, seriam remanejados para outras escolas. Mas nesta unidade, de acordo com a presidente do sindicato da categoria, as mudanças podem trazer impactos sociais e comprometer o relacionamento construído ao longo dos anos entre escola e comunidade. Os serviços públicos nesse bairro são essenciais, fazem toda a diferença na vida dessa comunidade, na vida dessa população. E esta escola, em específico, foi uma luta dessa comunidade. Essa escola, ela tem uma história, ela é carregada de significado para essa comunidade. Então, com certeza, será um trauma muito grande para toda a comunidade aqui do bairro Humberto Salvador e Augusto de Paula. O assunto veio parar aqui no Ministério Público, que instaurou o inquérito para apurar as alterações que foram anunciadas. O que ficou acordado com a Secretaria Municipal de Educação é que as mudanças estão suspensas até 15 de janeiro, quando voltam a ser discutidas novamente. Em nota, a promotoria informou que essa medida preocupa e precisa ser melhor avaliada ao longo do ano que vem. O Conselho Municipal de Educação reprovou a terceirização, que pode atingir ainda outras unidades de ensino na cidade. Eles não estão pensando nas crianças, eles estão pensando em dinheiro, em reduzir custo, que é isso que a gente não admite, porque a gente paga imposto todo mês. E está certíssimo. A prefeitura falou para a gente que o termo de colaboração da escola Carlos Seriani, junto à entidade filantrópica, foi prorrogado. O objetivo, então, é discutir o assunto em janeiro, mas destacou que as alterações têm como meta a sustentabilidade financeira do município.